Fala pessoal Roberto Lino do canal plantas.com.ar no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a Ixoria mini tá essa planta aqui ó tá muito bacana até ela tem as folhagens dela bem pequenininha assim ideal para se fazer bonsai vou mostrar para vocês o processo que eu faço né para ela se desenvolver mais tá legal acompanha então essa planta aqui é Ixoria mini tá é um arbusto que pode chegar até dois metros de altura ok de ramos lenhosos e semilenhosos as flores são pequenas formatos de pétalas pontudas nas cores variáveis né entre amarelo vermelho rosa alaranjada creme beleza fluorescência do tipo umbrela né um bela na ponta dos ramos tá é uma planta bem interessante para bonsai né nessa planta aqui eu ganhei de um amigo que tem um guarda né e eu vou iniciar um trabalho com ela aqui vou mostrar para vocês tá bom a princípio vou fazer uma eu fazer uma pequena poda nela aqui de repente não sei se eu faço já uma armaçãozinha nela né vou estudar ela aqui junto com vocês aqui depois eu vou plantar ela lá no chão mostrar para vocês como eu faço tá para colocar uma planta pequena para desenvolver para ser um futuro bonsai ok acompanha aí então vamos lá nesse primeiro momento aqui deixa eu dar uma olhadinha vou fazer aqui uma seleção né vou cortar os galhos secos né a flor dela é essa aqui bem bonita né tipo um cachinho né e as flores são pontudas bem legal bem bacana mesmo já um já tem bastante tempo que eu tenho vontade de cultivar né essa espécie aqui como bonsai né aí chegou a oportunidade de trabalhar essa aqui presente de um amigo né então vou cortar um pouquinho aqui desse desse plástico para dar uma olhada nela melhor né vamos cortar vamos cortar Vamos lá. A parte do garden vem implantada no barro, o barro é compacta, então a gente tem que mexer na raiz dela com muito cuidado, porque como o barro compacta, fica duro, na hora que você vai tirar, você acaba quebrando muita raiz, essas raízes pequenas, então você tem que tirar sempre com muito cuidado. Mexer na parte da raiz dela com muito cuidado, quando é plantada no barro assim, o ideal é tirar todo o barro e botar uma terra nova, mas como eu vou plantar ela no chão, eu quero que ela desenvolva mais, eu vou deixar um pouco ainda desse, vou deixar o torrão dela, com esse barro aqui. Deixa eu ver se eu tiro ela aqui no plástico. Já tem bastante raiz. Já é uma coisa bem interessante, é uma planta com bastante raiz, é sinal de que ela está saudável. Vou tirar mais a parte de cima aqui, para dar uma olhadinha no nebade dela, na raiz aqui de cima. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A princípio eu não estou vendo raiz mais grossa, aqui embaixo não. Vou dar uma reduzida aqui no torrão dela. Vou dar uma reduzida aqui no torrão dela. Vou colocar aqui perto para vocês verem. Tem essas raizinhas aqui, tem outra raiz aqui, então essa raiz aqui vai engrossar, né, quando eu plantar na terra. Ela tem uma raiz aqui pequena, tem essa aqui, essa aqui do lado. Tem outra raiz aqui atrás aqui, então essas raizinhas vão engrossar, vai ficar um nebade legal. Vou só diminuir mais um pouco esse torrão, né. Quando eu vou plantar lá na terra, vou mostrar para vocês como eu faço para desenvolver a planta, para trabalhar para bonsai, bonsai médio no caso. Se eu fosse fazer um bonsai pequeno, um mini bonsai, aqui já daria para fazer, né, fazer uma aramaçãozinha nela aqui, para abrir mais uns galhos, né. Mas não, eu quero que ela engrossar e mais, eu quero fazer um bonsai médio dela. Aí vou plantar ela no chão e deixar ela ir lá um ano, dois anos, dependendo do desenvolvimento dela, né, da planta. Aqui já está aparecendo já, ó, uma raiz interessante aqui embaixo, aqui ó, para formar o nebade. Então vou deixar ela, um pouquinho aqui. A barra é terrível, né, a barra é, fica muito compacta a planta. Tirar só um pouco dessas raiz aqui, ó. Ó, aqui já está legal. A raiz aqui de cima eu vou tirar. E aí E aí Vou dar uma limpadinha aqui no tronco dela. Tem esse galho aqui atrás, eu vou deixar esse galho aqui, vou tirar um pouco aqui da folhagem dela de baixo, para a gente ver melhor a planta. Vou tirar esses galhos aqui do meio. Já deixo a estrutura mais ou menos. Esse galho aqui está seco, a gente tira, tem dois galhos iguais aqui, esse galho grandão aqui, vou tirar ele aqui, vou deixar esse galho grandão. A planta aqui até que está, já veio com uma estrutura bem legal de galhos, né? Ela tem um galho bem maleável, dá para amar legal, bem maleável, dá para a gente passar arame à vontade, bem bacana. Talvez só abra mais os galhos, para quando ela for crescendo, crescer já com os galhos mais abertos. Vamos ver aqui. Os galhos que crescem para o meio da planta aqui, a gente tira, né? deixar só os galhos que estão para fora, vão sair para fora da árvore, não para dentro. Como já tem esse galho aqui, vou tirar esse galho aqui, deixa eu ver. Ficam dois galhos juntos, ó. Por enquanto, vou deixar. Isso aqui pode ser estaca, tá pessoal? Com certeza vou fazer umas estacas dessa, desses galhos aqui ó. Essa aí fica para outra hora. Já está com estrutura legal, né? Estrutura de galhos bacana. Os galhos相 slavery tão alocado e vou tirar 1 galho. A查 então foi passada para tirar do meio. Estratura de galho. Esse galinho aqui está bem baixo, pode até ser o primeiro galho, vou dar uma diminuída aqui, deixar só o galho do meio, que vai ser o ápice, crescer para engrossar embaixo. Olha só o tamanho aqui. Aqui a árvore já fica mais limpinha, quando a gente tira os galhos que estão por dentro, já fica mais limpa que a árvore. Já vai dando um formato legal, melhor. Agora eu vou plantar ela na terra, dá mais uma limpadinha aqui. Esse galho aqui eu vou deixar, deixa eu tiro. Esse é o primeiro galho, no segundo, vou tirar esse daqui. Olha só o galho aqui. Já deu uma boa limpada no galho. Já está com a estrutura melhor. Então vou deixar esse galho aqui como ápice. do meio aqui. do meio aqui. Já deixo ele, já deixo ele mais ou menos preparado. do meio aqui. 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 Vamos lá, agora eu vou plantar ele lá no chão, tá ok pessoal, só um minutinho, vocês acompanham aí, então pessoal essa aqui é a forma que eu faço né, para desenvolver uma planta de forma mais rápida, para trabalhar ela para um bonsai médio né, ou um bonsai grande, dependendo de quanto tempo você quer deixar né, a planta pode ficar aqui cinco anos né, dez anos, depende do que você quer trabalhar nela né, se é um bonsai grande, se é um bonsai médio né, se é um bonsai pequeno, porque aqui no chão a planta desenvolve uma árvore mais rápido, entendeu, são duas formas né, da gente desenvolver uma árvore mais rápido né, ou no chão né, o que eu acho que é o primeiro, está em primeiro lugar para mim né, ou você botar numa bacia grande né, ou num vaso grande mesmo, um vaso enorme né, onde a raiz possa crescer, alonga né, para poder a árvore engrossar, mas a terra é para mim em primeiro lugar né, para uma planta desenvolver mais rápido tá, vou mostrar para vocês aqui, eu boto o meu substrato né, que eu faço esse esquema aqui, é um substrato bem orgânico tá, que é para a planta se alimentar bem, até para crescer rápido né, então você faz um pequeno buraco né, na terra, mais ou menos do tamanho, do diâmetro, da forma que você vai colocar, no caso eu pego um vaso, corto, corto o fundo dele né, porque eu quero que as raízes desçam o chão né, que elas cresçam e vai engrossar aqui em cima, crescer mais rápido, tá legal, então primeiro, o que eu faço, eu jogo a terra, já tá preparada né, tá bem adurrada, até a altura do buraco que eu fiz, como se eu fosse tapar o buraco né, aqui ó, em seguida, dou uma apertadinha, em seguida eu coloco a forma, beleza, aqui ó, a terra em volta, aí o resto, como se eu fosse plantar num vaso normal, você vai botar a terra até o meio, mais ou menos, torrão, você coloca o torrão aqui no meio, dá uma acertada, completa com terra, completa com terra, com a terra que você, com a terra que você preparou, o processo aqui é como se fosse num vaso comum né, tá bom? Fez isso, o próximo passo agora é fazer uma rega, dar uma rega abundante e deixar a planta, descansar a vontade, crescer a vontade, até o tamanho desejado né, depois a gente fazer a coletagem da planta, tá legal, quero pedir a você que não é inscrito do canal que chegou até aqui, tá gostando do vídeo, no final do vídeo dá um joinha, que isso aí fortalece bastante o canal né, e ajuda a continuar a continuidade do trabalho, tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.